Boa noite, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, tipo, tô daquele jeito, tá ligado? No pique do Goiás. Tô indo gravar um rolê noturno aqui agora, mano. Dando aquele rolêzinho de porra. Eu acho que não tem nada em Londrina, tá ligado? Londrina anda bem parado, galera. Anda até meio triste. É, mano... O negócio anda mó paradeira. Rapaziada, lembrando que dia 11 de dezembro vai ter o evento aqui em Londrina, Neverland, que vai tá contando com o show exclusivo do Hungria, ao vivo, rapaziada. E eu convido todos vocês pra ir. O link do evento tá aí na descrição do vídeo. Confirma a presença no evento do Facebook lá, que você vai me ajudar grandão, beleza? E vamo que vamo. Vai ser open bar, mano. Se eu não me engano, o preço inicial dos convites tá 35 reais. Estrala, tipo, estrala. Vamo que vamo, rapaziada. Tá chegando aí agora, mano. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Deixa o like. Vamo pavorar o bagulho ou não? Vamo ver que não encontra nessa cidade. Essa cidade alucinada. Tá um friozinho aqui, mano. Só não tá mais frio que o coração das minas. É... Viva! 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 Nossa Senhora! Rapaz, a moto tá andando é nitido. O bagulho deu quase 160, mano, não deu? Tijotão! Vamos ver o que está pegando ali em cima É galera, Londrina é uma cidade muito grande assim, tá ligado? As vezes aí, se vocês vêm ao mesmo lugar, tá ligado? É mera coincidência, mano Ainda mais que nós temos o Renato aqui em Londrina também Que é o maior canal de motovlog aí do Brasil E Renato, mostrando as ruas de Londrina Vocês pensam, mano, vocês já decoram o bagulho? Não, é, lógico O importante é meter o louco, né, rapaziada? As meninas dando carro em choque ali, né? Estou doendo assim, assustado Cê é louco, tio Olha o que é isso, que umjo C4 Elas gostam As pilhas do Tijotão Essa porra aí é menina ou menina? Nossa Senhora Pelo jeito tá mais parado que minha vida amorosa O troço aqui, tio Vai, Montana Ah não, tá fechado Achei que tava verde Tô viajando aqui Tô acelerando o cara aqui, tio O logo tá fechado Tô com garupa Calma, 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 calma Nossa, faz tempo que eu não faço aqui, mano Quem que é, quem que é que tá passando que dá esse corte desse jeito? Só eu mesmo No rolê Pra apalhar a ligação do povo Pra apalhar a ligação do povo O brau moleque Com o vinho Com o vinho O povo corre um garupa aqui tá difícil para dar um grau com garupa segura mas não segura muito forte não que se não atrapalha meu pé raspa no chão aqui tios segura boa noite brasil nossa senhora não é descalzando não é louco cachoeira sobe a avenida desce a avenida sobe a avenida sobe e desce daquele jeito nosso e aí é foda O que é que tem ali? O que é que tem ali? Tamanho rabo tipo Você é louco? Muito grande mano Não pode nem andar de moto não, estoura o pneu Sabe a menina dessa menina? Que bosta! De rolê Vocês tem que deixar o like ainda A parte chuta é mais grande Pedir o like Num vídeo desse A melota, a melota e choque Eita porra vai voar Vai voar a melota Vai voar Vai voar a melota Nossa, eu vou passar bem quietinho na porta da melota aqui Do jeito que eu nunca passo rapaziada Não quero ver se tá pau não Tá ligado? Deve se encontrar alguém aqui Nossa senha Né? Um mega não tio Ai caralho mano Nossa mano Fazia tempo não recalvorava aquela baladinha ali mano Tem que fazer um chachota 6 play ali rapaziada Foda do chachota 6 play que ele requer muito tempo de edição É nossa, falei igual um profissional agora Muito tempo de edição requerido Sério rapaziada, o chachota 6 play tá ligado? O negócio dele é o seguinte Como nós marca os pontinhos lá Pá 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 As caralho Tem que ser Na hora que a pessoa olha certinho mano Dá um trampa de tá assim, tá ligado? Dá um trampinho tipo Dá um trampinho mais ou menos Porque Tem que reproduzir o vídeo inteiro Em câmera lenta Absurdamente lenta E voltando Um pedacinho pra cá Um pedacinho pra lá Tá ligado? Pá Fica bom Então mano É Nessa parte aí é foda Ai caralho Buraco mano Eita Seguinte Rapaziada Não esquece de me seguir Nas redes sociais Que tá na descrição do vídeo No snap Na página do facebook E No instagram Beleza? Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Vamos que vamos Daquele jeito mano Quem me viu mentiu Que ficou surdo É verdade E até a próxima galera Valeu Fui Fui Terminei com as minhas Entrando e chorando Demorou? Falou Tchau 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 Tchau